Música Salve galera, Douglas Panletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de DOS E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu vou trazer novidades aí da atualização, mano, que veio deste jogo Pra você ficar por dentro de todas as novidades, beleza? Então vamos conversar aqui com a Bita, porque se não me engano tem a missão aqui do Sherp É, peraí, não é esta Vamos descer aqui em missões, tá vendo? Eu fiz uma live lá, mano, limpando o entreposto, o lado esquerdo A gente tem que queimar oito buracos de sangue lá E tem uma missão aqui que a Bita, tá vendo? Ó, não, aqui, aberrações, devagalumes Acho que é no Sherp, ó Aqui, ó, acho que o esconderijo devia estar perto da perfuratriz Não lembro Vamos ver aqui como é que faz, tá, ó Encontre e abra o esconderijo de Sherp Perto da perfuratriz, no abrigo E mostrar também aqui novos itens, mano Que saiu aqui Que tá realmente muito incrível, mano Gostei pra caramba aí Comenta aí o que vocês estão achando aí Pra deixar o equipar aqui estes itens, tá vendo? Dá pra gente utilizar aqui É, que teve esse daqui Hematita, esse outro recurso aqui também É o coração protetor do card effects Cara, esta arma aqui também TT sangrenta A gente conseguiu aí muitos itens Fora a bazuca, né? Teve esse sorteio também dos itens aí Da lança granadas Itens pra gente poder estar testando lá Vou mostrar pra vocês como que funciona Do entreposto, tá? São armas novas ali Além desta roupa E mochila também Super espaçosa, cara Olha, mano, que bonita, cara Muito bom aí Eles capricharam mesmo no jogo Junto com essa armadura Que eu achei realmente incrível Pra vocês poderem ver o efeito Que ela tem aí, tá, ó Tá ok? Vamos aqui agora Poder estar limpando esta parte aqui Galera, você tá chegando no canal Através deste vídeo Já se inscreva Seja muito bem Todo mundo Seja muito bem-vindo Marque também as notificações Pra você não perder Nenhuma novidade Vai precisar de uma marreta Os marreta Toma É, garoto O negócio é sinistro, mano Não para não Beleza Vamos ver qual que vai ser O próximo procedimento A gente encontrou algo aqui dentro Vamos pegar uma gravação de Sherp Ouça a gravação de Sherp Que você encontrou No esconderijo Cara, olha a gravação aqui Onde está Vamos tocar Olá Você está ouvindo isso? Me desculpe Lamento ter desaparecido De repente Lamento por você Ter que carregar meu fardo Agora que você encontrou Minhas anotações Sabe que há uma longa jornada Pela frente Siga as migalhas Deixadas por mim Só para você E eu as escondi Nos lugares mais seguros Possíveis E agora Preciso ir Meu caminho É pelas cercânias Da floresta Lá você encontrará As primeiras respostas Das primeiras perguntas Beleza É uma das migalhas De Sherp Eu vou falar com Bita Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Com ela Corre Corre Ô garoto Tá aí Bita Vamos trocar uma ideia Então Tinha mesmo esconderijo lá Pena que eu tinha esquecido disso Até agora Deixa eu ouvir a gravação Bita ouve a gravação De Sherp Ficou bastante empolgação Ele obviamente Ele obviamente Gravou isso Para você Espero que a Sherp Esteja bem Me avise se encontrar Alguma coisa Nas cercânias Da floresta Tá bom Então ó A missão aqui É para a gente Poder estar indo Encontra a migalha De Sherp Nas cercânias Da floresta Mano Eu ia lá Para o entreposto Agora com essa roupa aqui Mas Vamos lá Né mano Vou guardar Essas roupas Essas coisas aqui Porque isso aqui É para eu poder estar Indo no entreposto E já volto com vocês Lá nas cercânias Da floresta Tá ok E vamos embora Lá então Para a cercânias Da floresta Para a gente poder Estar pegando Ela vai estar aqui Para baixo Cadê ela Aqui ó Cercânias Da floresta Vamos ver se vai ter Algum guia Para a gente poder estar Indo Acho que vai ser bem fácil Para a gente poder estar Encontrando essas Migalhas aí Beleza E galera Tem um grupo Também de DOS Na descrição Para você poder estar Entrando e interagindo Com outras pessoas Isso mesmo mano Entra aí Tá Muito bom Para a gente poder estar Crescendo aí Com a comunidade Vamos lá Beleza Vamos ver aqui então Como é que a gente faz Para poder estar Encontrando essas migalhas Cara Eu vou matar todo mundo Que apareceu na minha frente Tô nem vendo Ver se vai ter alguma coisa Aqui pelo chão Aqui ó Você encontrou A gravação de Sherp Que menciona as migalhas Das cercânias da floresta Vai até lá Encontre outra gravação Talvez seja necessário Revisitar Revisitar o local Para encontrar o item Vixe mano Então a gente pode Não encontrar de primeiro Vamos fazer a eliminação De todos eles aqui mesmo Então Vamos lá. 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 Vamos lá.